Eu sou o Detetive, vou espionar o vídeo todo Eu vou te ver, eu vou ver vocês no mundo deixando o like Deixa o like Então bora para o vídeo, o que interessa Hoje galera, eu to aqui na batalha 15 Versão de série, batalha 15 Eu vou ver com quais que é o jogo melhor O primeiro episódio vai ser Caveira vs Minha Então galera, bora que comecei pela Caveira Bora jogar Não precisa ter muito barulho no jogo galera Bora ver se eu consigo fazer pelo menos a burla Ó É, eu não sei fazer a burla Eu nunca consegui fazer a... Então to jogando, já to jogando mal Já tem um cara com skin de ninja É, ó, eu consegui Eu joguei mal Eu, eu... Então já é considerado um ponto negativo Ponto negativo é... É quando eu... Eu perdo Qual skin que tem mais pontos negativos perde? Já que tem menos pontos negativos ganha Ó... Já tem... Já tem... Já tem... Um ponto... Um ponto é skin do esqueleto Porque eu acertei a burla lá de... E dá uma barrigada Então... Um ponto negativo e... Um ponto... Normal Um ponto... O mapa é... Rock'n'Rambol galera Rock'n'Rambol galera É, bora, já temos com três bandeiras, nós estamos bons, hein? Bom demais, colega. Barulhinha. Não, sai! Sai, sai, ô pirata. Você sabe que você foi para o Encarnachina porque você é pirata. Eita, prela, eita, prela, não. Não, não caiu, bosta. Atira essas bostas. Essa bandeira é nossa, seus caras de cocô. E a bandeira do Acuna, deixa os caras de cocô ganharem. Agora é nossa, agora é da Maieira. A Maieira. Isso aqui é o Caveirita. Eita, perdemos. Não, perdemos no Raquel de Rambler, não, né? Não, não é graça. Ó, 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 galera. Ó o que eu vou fazer, ó. Ó, ó, o negócio era para pular. O aso só tá com... De, três, duas, cada boneira. O scroll vai ficar infinitamente. Recebe. Ganhemos. Poxa, mano, eu também não quero estar de sacanagem. Isso, ganhemos, ganhemos. Só falta cada um, tipo, nós estamos com nove. E o cara caiu, o cara caiu. Não, o nosso time zera, tá ganhando. Ganhemos com dez pontos. Onze pontos. Ah, não foi para dez. Voltamos. Claro, qualificado. Bora ver, ó. Ela não foi nem um ponto negativo que eu errei, porque aquele mapa não tem burla. Não errei burla para ele. Ó, eu já tô com um ponto e um ponto negativo. Não, não, não. Eu caí. Não, eu sou muito mal, gente. Ó, já foi três pontos negativos. Tô indo muito mal, mano. Hum, já foram três pontos negativos. Meu Deus, já foi quatro pontos. Isso é muito ruim, hein, galera. Foi quatro. Quatro pontos negativos. Galera, quatro pontos negativos, galera. Ganhei e perdi. Se eu perder, eu vou ficar com menos de dois pontos negativos. Tô com quatro. Tô com quatro, galera. Se eu perder, eu vou... Ih, se eu perder, eu vou... Ih, mano. Fiquei com cinco pontos negativos. Ih, sete pontos negativos, galera. Meu Deus, o ninja é muito ruim. Não, ninja não. O esqueleto. Eu fiquei com sete pontos negativos. Ai, e eu fiquei... Eu quase ganhei mais um ponto. Mas eu fico com sete pontos negativos. Então... Isso quer dizer que o esqueleto vai ficar tranquilo por aí. Voltamos depois do anúncio. Agora é a vez do nosso queridíssimo ninja, né? Agora bora ver se o ninja é melhor que o... Que a caveira. Porque a caveira foi o sete ponto negativo. Eu acho que o ninja vai ganhar, hein? Porque ninguém ganha de sete pontos. Tipo, eu acho que esse... Eu acho que o ninja vai ganhar de sete pontos negativos. Ó, ó. Tem um especial. Ó, não vou tentar fazer muita burra. Porque eu vou perder todos os negativos. Eita, Prilo. Foi mais um ponto que vocês viram, né? Galera, o que aconteceu? Inacreditável. O negócio lá em cima... Poxa, mano. E agora um ponto negativo. Tamo com um ponto, galera. Porque aquilo lá foi inacreditável. Tamo com um ponto. Agora a gente não tá sem pão negativo, tá com um ponto. Não valeu pro canal não cair nos martelos. Eu também não valeu pro canal negativo. Quero que eu me dê o soco. Um ponto. Pra ver, eu ganho aqui dois. Eu acho que eu ganho com um. Ó, Rocket Rumble de novo. Ó, bora pegar as bandeiras. Temos que jogar bem. Temos que jogar bem. Temos que jogar bem. Temos que jogar bem. Já tem. Capa de time já tem, mano. Bora pegar a bandeirinha. Bandeirinha. Percebe? Eita, vocês também são drags mesmo, seus burros, aqui seus burros, eita burros, eita burros, eita, conseguiu a nossa galera, eita, 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 e Poxa, não recebe ninguém, não me manda, não me manda Pessoa aí, tá Ei, cabrinho, eu vou roubar as bandeiras, eu não tô lá, pio, eu não tô Vem, galerinha, caralhinha Piu, recebe, 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 recebe Não, sai, sai, galerinha, sai, seu poder de jaca Ai, com isso, desça desse bandeira Não, perdemos, ganhamos, ganhamos Ih, galera É, galera, é Perdemos o Rocket Rumble Mas quem jogou melhor? O Ninja teve zero Ele teve duas porque ele perdeu Teve um ponto Mas a Caverita, ela teve um ponto, conseguiu sobreviver até a final Mas ela teve um ponto e sete pontos negativos Então isso faz que o Ninja ganhe Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau